Do Max, mas ele tá apanhando a mulher, ó. Onde nós vamos cair agora? Pra o Max chegar pra nós cair agora. Cortei. É. É. Cair na sua lateral, igualzinho nós fizemos. É, melhor não é cair na sua lateral mesmo, e ir pro meio. E cair ali no meio, ele é foda, velho. Caramba. Aonde? O caça tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Bones Beyonder ali, ó. Bones Beyonder. Bones Art ali, ó. Não, ali é fora da área segura, velho. Não, mas ainda não tem área segura. Ah, já tem. Pode que tem. Vamos ali no port lá, no port. Bora, bora lá. Aonde? Bora, na direita. Nossa, eu caí morto. Eu não abri o paraquê. Olha, a gente se saiu aqui, velho. Que bosta. Bora, Max. Cadê tu? Tô aqui. Bora, bora. Port, hein. Vamos lá pro port. Tô aqui, ó. Cadê você? Ah, você tava subindo. Ah, tem Claymore, tá aqui mesmo. Acho que eu peguei Claymore. Não, tá ali, tá ali, tá ali. Rebeleza, duas mesmo. É, nós estamos no lugar bom, cara. Ó o cara lá, ó o cara lá, ó o cara lá. Ó o cara lá, ó o cara lá. Tá um, tá tirando ele. É, caiu. É, o cara subiu, desgraçado, velho. Ó, tem uma mina aqui, ó. Se quiser mina, boa. Pera aí. Puta. O cara tirou meus coletes, acredito? Essa outra acho que é melhor, né? Eu vou usar meu drone aqui pra ver. Vou tentar marcar. Como é que marca? Térmica. Olha só, dá pra... Ih, tem um cara caiu aqui, ó. Mas como é que eu marco ele? Ali lá, ó. Deu pra ver. Olha lá, marquei. Marquei, ó. Viu? Marquei. Viu? Marquei. Marcou. Marquei. Não. Granada de detecção. É a Claymore. Vitão, não faz isso, cara. Não, deixei a mina ali, deixei a mina ali, Max. Ah, tá. Só se um cara de sniper pegar nós lá, ó. Aquele prédio lá, ó. Preparando Claymore. Armava pegar a caixa, véi. Comprar uma caixa pra me pegar as minhas armas. Deixa eu pintar o feio, então. Vem cá. Ele já tá rosa, já. Mirim vai ser do PT. Fica aquilo lá no céu, ó. Olha lá. Será que é? É o fim lá. É o fim dos tempos, Mirim. Acho que é. Sei lá. Fica aí esperto. O apocalipse. Fica aí esperto que os cara vinha, hein. Olha o cara ali, ó. Caiu, caiu, caiu. Finaliza, finaliza. Ele lá ó, tá fraquinho. Tem lá e tem mais um aqui embaixo, ó. É, eu vi correndo lá. Olha lá, outra lá. Vamos ver se é uma bazuca. Olha lá ele correndo lá. Opa, abriu uma porta aqui embaixo, hein. Tamo de boa ainda. O cara tá lá ainda, hein. Passou ali ó. Olha lá ele lá. Entrou lá dentro da porta. Olha lá ele lá. Será que é duas gangues? Sei lá, deixa eles se matarem lá. É, duas gangues, hein. Duas facções. Nossa, agora não é, tem grana, hein. Puta que é o pariu. Dá pra comprar bastante coisa, hein. O cara subindo aqui ó. Caiu, caiu, caiu. Mata ele, finaliza. Finalizei, tem mais um. Tem mais um embaixo. Ele passou debaixo do giro. Mano, até agora eu não matei ninguém. Ai senhor, tá bom, Max. Porque a gente ia não morrer, né. É. Ah, mas eu quero matar. Vai ter que matar, velho. Olha lá o cara correndo lá. Tem um cara ali ó. Olha lá ele lá ainda. Olha lá ele lá, atrás do negócio verde. Ah, fui lá pra outro agora. Meu Deus, os cara pulando que nem macaco. É. Puta, torcei pra fechar ali nós ainda, hein. Tem caixa chegando. Zona segura realocada. Um pouquinho só. Tem cinquenta e cinco segundos. Tem bastante casa aqui ó. Ó, aquela casa. Aquela casa ali ó. Aquela casa ali ó. Tá dentro ainda. Aquela casa lá ó. Você quer ir lá correndo lá? Vamos esperar um pouquinho? Mas nós já vamos, né. É, vamos comprar também as coisas. Daí nós temos dinheiro pra comprar. Puta, mas o carrinho não tá nem perto de nós, viu. Então vamos indo pelo telhado. Vamos indo pelo telhado. Vamos indo pelo telhado. Ó o cara lá. Ó o cara lá ó. Lá, você viu? Viu ó. Lá, marquei lá. Vamos lá? Ele tá sozinho. Vai, vai. Vai pela direita. Eu e o Mirim vamos. Vai, vai dois por aqui ó. Vai lá que eu tô aqui em cima do telhado aqui ó. Eu tô com o Bertão. Vai lá que eu tô aqui em cima do telhado aqui ó. Eu tô com o Bertão. Vai fechar o bagulho ó, Max. Ele tava aqui ó. Tava. Ou ele morreu? Tem um corpo aqui? A gente tá na zona segura. Ah não, então nós não segura ainda. Vem, Max. Eu tô aqui dentro da casa com vocês. Qual caiu o Max? Já tá aqui? Aqui. Ah não. Opa. Tô escutando barulho hein. Cadê o seu? Aqui. Aqui. Matei. 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 Beleza. Atrás aqui ó. Atrás de mim aqui. Caralho. Ele entrou na janela quebrada ali ó. Marca-me. Vocês querem ir? Ele vai ter que sair. Ele tá sozinho, ele tá sozinho. Vamos ficar aqui. Ele vai ter que sair dali. Caralho. Vou jogar com a minha arminha. É muito zica, menino. Você tá com sua arma? Tá vindo hein. Aqui ó. Onde tá? Fecha o movimento. Caralho. Minha arma não atira. Ah. Fica de brincadeira. Matei. Matei. Na coronhada. Putz. Minha arma eu mudei que ela não atirava. Ó. Tem nego ali ó. Cadê o cara? Aqui ó. Na janela ó. Porra. Aqui um gás não pega na gente. Dá pra ficar aqui. Agora uma cidade fantasma. Esse nome raio-x na frente atrapalha mano. Primeira hora. Olha o que? Coloca raio-x também. Vamos, vamos, vamos. Vamos ir mano. Vem por aqui ó. Vem por aqui ó. Vem por aqui mano. Aqui ó. Vem por aqui mano. E é melhor. Vamos juntos. Caralho. Tu vai subir em cima? Caralho. Tu vai subir em cima? A gente tá em zona segura. Não, não é vantagem subir aqui hein. Cadê vocês? Eu ia ficar aqui mesmo ó. Fica na parte de baixo ó. Cadê vocês? Fica na parte de baixo ó. É. Ficar aqui atrás do container. É verdade. Aqui mesmo. Cadê o Max? Vem aí hein. Vamo lá pessoal. Nossa que armante hein. Nossa. Que pertinho hein. Deixa eles se matarem lá. Só esperar alizinho agora. É não. Eles não vão vir por aqui. Eu tô com uma caixa militar aqui mano. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ainda. Aqui ainda é válido hein. Ó. Marquei lá o cara lá ó. Cuidado. Sobe em cima não mano. É que ele subiu sozinho lá. Tá vendo lá? Ó o cara ali ó. Deixa o cara vinha. Ó. Tem dois ó. Dá pra nós pegar eles por trás depois ó. Ó. Marquei lá ó. Marquei lá. Viu. Tem dois lá. Sai daquela pedra lá. Tem uma caixa militar aqui ó. É mesmo. Tem uma caixa caída aqui ó. Não dá pra pegar. Aqui ó. Bom vamos sair. Galera. Recarreguem aqui galera ó. Recarreguem aqui galera. Peraí tem um cara lá ó. Lá na árvore lá ó. Vem 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 aqui. Contato. Tá dentro né. Menim pega um especial e volta. Aqui ainda tá tá tá. Tá na save. Tá. Eu vou matar um cara aqui. Victor vem aí guckay. Olha aqui. Pega as munições nessa caixa aqui ó. Tinha da destruição… Cadê você? Vem. Vem aqui na onde eu tô nas caixas aqui. E tem inimigo ali, ó. Pega aqui, ditão, só, cara. Ó, os caras tão velando ali, ó. Quantos negros tem vivo? Ó, tem cara lá do outro lado, lá que eu vi também. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó. Tá vendo lá? Deixa eu te matar, deixa eu te matar. Opa, tem nego perto nosso aqui, ó. Ó lá, um cara lá. Ó o cara ali, o cara tá na rocha ali, ó. Boa, matamos, matamos. Matou eu, matou eu. Para de tirar, para de tirar. Cadê você? Fica quieto, fica quieto, fica parado. Vai, vai, dá a supressão aí, macho. Boa. Morreu. Tom, colei aqui, ó. Ó. Nós três contra um, hein. Pega aí. Nós três contra um, hein. Dá pra ganhar, hein, pessoal. Cadê o cara? Se viu o cara, marca. Eu acho que ele tá ali, ó. Eu acho. Mas dá pra não ganhar, carai. Pô, nós três contra um, cara. Ó, pode parar, velho. No último equipe ficou nós três contra um, o Max vendeu o time, hein. É, ó o Max. Cala a boca, eu não vendi porra nenhuma, não. Ó lá, lá, lá. Achei, achei. Achei lá, ó. Marca, Marca, Marca. Ó lá. Lá. Lá atrás daquela rocha. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou indo por dentro. Vai entrar aqui, ó. Vai tirando aí. Como se eu ia cair. Ele ali, ó. Vai tirando. Ele tá aqui, ó. Aeeeee, caraiu. Ô time. Grava aí, Vittão. Você gravou? Gravei. Eu vou, eu vou, calma aí que eu vou, eu vou gravar também. Deixa ele salvar a gente. Ô beleza, cara. Ô beleza. Tão bom ganhar, né? Tá bom. Foi já, comecei hoje, eu ganhei um. Acerou. Ai, caralho, cara. Pera aí, pessoal. Vou ver como é que grava mesmo. Isso aí. Ó. Ó os nossos nomes aí na tela. Nominho. Boa. Jogamos certo, pô. Uhuhu. Jogamos certinho. Ó. Que foi? Ó. Quando ficou um só no final. Pô, tá. Não tava pra não perder, né? Tô divertido, quase gozou ali. Ah, com certeza, né? Três contra um, pô. Ó. Ó o time, CISP. Ah, mas quem que ganha, será? Hum. Opa. E a porra, Nino. Só vitórias. O que que ganhou? Só vitórias. Aê. Vou salvar aqui. Eu vou no YouTube até, cara. Tchau.